Nós não aceita covardia, falsidade, nem mancada, vi mandado no bator Vocês vão entrar na bala, não confunda intimidade com sorriso de bandido O mesmo que deixa forte é o que pode deixar fodido E as pirãs emocionada vem pra cá atrás de sucesso Porque nós tem o que elas querem, e elas tem o que eu quero Que caseta, trave e mama na viela, na cama Em troca de dar buceta, elas querem Black Lan É o menino PT, estourador de buceta, o brabo de JPA, da tropa dos Faixa Preta É o menino 23, estourador de buceta, o brabo de JPA, da tropa dos Faixa Preta É o BO e o Zulu, estouradores de buceta, os brabos de JPA, da tropa dos Faixa Preta É o funkeiro e o BT, estouradores de buceta, os brabos de JPA, da tropa dos Faixa Preta Elton Black e o FB, estouradores de buceto, bravos de JPA, da tropa dos faixa-preta Só na buceta, pelas celas se acaba, fica a vontade com a tropa da Parma Vai, só na buceta, é sem caô, fica a vontade no baile do Batu Fica, fica a vontade no baile do Batu E aí DJ Patata, mais uma nova do MC Charu Segura essa pedra, nóis não aceita covardia, falsidade nem mancada Vim mandado no Batu, vocês vão entrar na bala Não confunda intimidade com sorriso de bandido O mesmo que deixa forte é o que pode deixar fundido E a espira emocionada vem pra cá atrás de sucesso Porque nós tem o que elas querem, e elas tem o que eu quero Fica, senta, trave, mama, na viela ou na cama Em troca de dar buceta, elas querem black love É o menino PT Estourador de buceta, o brabo de J.P.A Da tropa dos faixa-preta É o menino 23 Estourador de buceta, o brabo de J.P.A Da tropa dos faixa-preta Elton Black e o FB, estouradores de bucê do bravo de J.P.A. Só na buceta, cala e se ela se acaba Fica a vontade com a tropa da Parma, vai Só na buceta, é sem caô Fica a vontade no baile do Batu Fica, fica a vontade no baile do Batu